Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Regiane, meu canal é Adoradores do Tarot Cigana Maria Rosa. Sejam todos bem-vindos ao meu coração, ao coração da espiritualidade. Amo todos vocês. Vamos lá, meus amores. Dia do Ser de Cruz de vocês, tá? Pensamentos, sentimentos e atitudes. Vamos ver aqui, meus amores. É, acho que tá todas as cartas aqui, é. Porque toda hora eu tenho que ficar olhando aqui pra ver se tem alguma carta aqui. Vamos lá? Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos ver se tá mudando alguma coisa dessa pessoa, tá? Pra frente aqui, tá, meus amores? De trás, né? Porque a gente já vê uma saga deles, né? Que, pelo amor de Deus, né? E a novelinha mexicana aqui, vamos ver se continua, tá? Nós sabemos que é uma leitura coletiva, vê o que vai ressoar com vocês, o que não vai ressoar. Deixe na mão da espiritualidade, tá? Deixe que a espiritualidade toma conta, tá, meus amores? Não adianta a gente querer ter um controle de uma situação que a gente não consegue, tá? Vamos lá, meus amores? Gratidão, gratidão, gratidão. Primeiro montinho da rosa vermelha com navalha. Segundo montinho com a rosa negra com dama da noite. Vamos lá? Ô, tchau, Rió! Salve, salve, salve! Salve meu povo cigano! Salve meu povo da boa fé! Me sigam lá no Instagram, meus amores, arroba adoradores ponto tarote. Vamos lá? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Axé! Vida me surpreenda! Gratidão, gratidão, gratidão. Escolher os montinhos de vocês, vamos começar aqui por navalha da rosa vermelha. Vamos lá? Começar com a da domancia. Navalha. Gratidão, gratidão. Vamos lá, meus amores? Um pouquinho de alfazema aqui na mão, mudando as energias aqui da mesa. Vamos lá saber. Gratidão. Ô, tchau, Rió! Salve meu povo cigano! Salve meu povo da boa fé! Peço licença agora ao anjo da guarda e ao meu anjo da guarda também, de todos os meus consulentes, escritos e não escritos, e todos os visitantes. Peço licença também às minhas meninas, Maria Naval e Maria Rosa. Peço licença a toda a Grégora Cigana e todas as entidades que estejam aqui. Nós sabemos que o tarô não é uma sentença. Tudo muda por causa das nossas energias e do livre-arbítrio, meus amores. Eita! Comecei. Gratidão. Vamos lá? Ô, tchau, Rió! Salve, 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 meus amores. Fale o nome dele, fale o nome dela. Vamos trabalhar a magia energética. Trago o ser e a ser de cruz de vocês aqui pra mesa. Quando eu tô aqui pedindo pra vocês falarem, chamarem por ele e chamarem por ela, eu fico de olho fechado, meus amores. Porque as meninas começam a me trazer um monte de coisa na minha cabeça, um monte de visão. E eu dou umas paradas de vez em quando que vocês estão vendo, né? Por causa disso, tá? Gratidão. Vamos lá, meus amores. Ô, tchau, Rió! Traga esse ser, essa ser de cruz aqui pra mesa e vamos trabalhar a lei da atração. Salve, meu povo cigano. Salve, meu povo da boa-fé. Vamos lá? Ô, tchau, Rió! Salve, meu povo cigano. Salve, meu povo da boa-fé. Opa! Vou jogar de novo que caiu. Só um minutinho, meus amores, que eu vou levantar a cadeira aqui. Pronto, vamos lá? Ô, tchau, Rió! Salve, meu povo cigano. Salve, meu povo da boa-fé. Gratidão, gratidão, gratidão. Lembra que eu falei pra vocês? Eu sempre falo pra vocês. A novela mexicana continua? Continua. A saga continua? Continua. A árvore e a foice. Olha. Tá bem a vida do ser humano, da ser humana lá? Não. Colheita do espiritual? Sim. Colher, o que vocês falam pra mim? O que é justiça espiritual? O que é colheita do espiritual? É o nível-arbítrio. Você tem o seu nível-arbítrio. Espiritualidade não mexe. Só que você vai colher, meu amor. Você vai ter que colher. Espiritualidade vai lá e vai cobrar. Aqui, você não sai da vida sem uma cobrança. De tudo que você faz. Você entendeu? Uma pessoa que cortou família aqui. Uma pessoa que cortou... Vocês poderiam ter morado juntos. Vocês tinham sentimentos mútuos aqui. Só que a pessoa quis cortar. Quis cortar. Quis embora. Quis pra uma outra situação. Mas, pelo que eu vejo aqui. Pelo que uma foice e uma árvore tá bem? Tá bem. Por quê? Porque, olha. Uma pessoa que se auto-sabota. Uma pessoa sabe. Apesar do nível-arbítrio dela. Ela sabe o caminho que ela tem que seguir. Ela segue? Não. Não, não, não. Segue o caminho errado, né? Deve ser o caminho mais fácil. E procurando soluções lá, ó. Tá? Tá procurando soluções lá do outro lado. Meus amores. Aqui, uma pessoa que pensa em vocês. Tem sentimentos? Sim. Não vou falar pra vocês que não tem sentimentos aqui. Porque traz a árvore. Pra mim é um sentimento enraizado. Já é um sentimento enraizado. Já namoro de muito tempo. Noivado. Vocês moraram juntos. Casados. Família. Tem. Mas a pessoa quis ir pro outro lado lá. Tá bem a vida dela lá? Não tá bem. Só que, meus amores, vamos ver aqui. Porque ele tá procurando uma solução lá. Ela tá procurando uma solução lá do outro lado. Vamos ver se essa solução é vir procurar vocês, tá? Vamos ver aqui o que que as energias falam. E Dama da Noite fala... Dama da Noite não. Navalha fala, né? Colocar Dama da Noite ali do lado. Senão eu vou me perder toda aqui. Vamos lá ver. Vamos lá. Gratidão. 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 Vamos lá, meus amores. Espírito brincalhão, olha lá. Quis ir lá pra Gozolândia, né? Eita. Vá aprontar. Vou viver a vida no meu auge, né? Quero viver no auge da minha vida. Quero ter outras pessoas. Quero viver na Gozolândia. Só se deu mal, né, meus amores? Momento a momento. Uma pessoa que tá vendo que as coisas tá dando errado. Mas continua. Se auto-sabotando. A Imperatriz. Ó. O orgulho. Eu quero. Eu faço. Eu sou toda empoderada. Eu sou o fodão e a fodona. Eita. O fardo. Carregando um fardo nas costas. Carregando uma tristeza nas costas. Carregando pode ser uma culpa? Sim. Tá? Sim. Isolamento glacial e intensidade. Uma pessoa, meus amores, ela é muito racional. Ela não pensa antes de fazer as coisas. Quando ela vê, ela já fez, pronto, acabou e continua. Sempre levando essa culpa, esse fardo nas costas. Por quê? Porque essa culpa, esse fardo nas costas, meus amores, é uma colheita espiritual. Por mais que eu faça, eu tô levando uma colheita espiritual. Uma pessoa inconsequente em suas atitudes. Uma pessoa intensa. Muito intensa. Tá? Ansiosa. E o diabo. Signos de capricórnio aqui. Tá? Uma pessoa presa ao passado. Vocês lembram que eu falei da árvore? Uma pessoa presa ao passado. Nessa que ele tá preso aqui a vocês, meus amores. Ele não deixa vocês andarem. Prende vocês com correntes. Prende a energia de vocês. Quando me traz aqui o diabo, meus amores, é difícil, os signos de capricórnio é muito pegado às coisas do passado. O signo de capricórnio é muito apegada às coisas. O signo de capricórnio, ele é muito família. Mas esse é daqui, meus amores. Quise lá. Um espírito brincalhão. Cansei. Casamento desgastado. Namoro de rotina. Virou tudo uma rotina desgastada. Não tô sendo feliz. Eu vou lá tentar ser feliz em outra situação. Se ferrou, né? Se ferrou aqui. Gratidão. Sentimentos por vocês. Pensamentos tem. Mas eu não tô vendo atitude aqui ainda, tá? É uma pessoa presa a vocês aqui. Vamos ver o que que Navalha fala aqui pra vocês. Gratidão. Salve o povo do morro. Salve Maria Navalha. Salve seu Zé Pinintra. Vamos lá. Salve a malandragem. Vamos ver o que Navalha... Cheirinho tão bom essas cartas da Navalha. O baralho, ele já é, meus amores... Cheiroso. Tem perfume o baralho. Os deck. Vamos lá ver o que que a Navalha fala. Salve meus guardiões. Exu é mojubá. Pombogira, sarapá. Exu mirim é mojubá. Tirar aqui do cantinho. Eu vou tirar o oráculo pra vocês. Pergunte ao oráculo. Gratidão. E vamos tirar um oráculo de padilha aqui, tá? Aqui é o oráculo de padilha, meus amores. Boas notícias. Olha o buquê aqui. Eita. Viagens ou mudança de vida. Caminhos abertos. Seques, uma mudança de vida, né? Achou que os caminhos estavam abertos lá? Se fofo, né? Surpresas e separação. Amigo fiel e aliado e casamento feliz. Vamos lá. A emoção. Pagem de copas. E a harmonia. Exu porteira. Essa pessoa tem harmonia, tem paz na vida dela? Não, meus amores. Por quê? Porque está numa colheita espiritual. Aprontou? Aqui se faz, aqui se paga. Pode ter deixado vocês aí família, com filhos, com família pra cuidar, tá? Quiso pra uma outra situação lá. Mas, meus amores, uma situação que não tem amor, tá? Não tem amor nessa situação. Se estiver lá com o Zé Bostinho, ela tá fazendo a piolenta, tá? Sentimentos tem por vocês, tá? Tô vendo aqui. Essa pessoa tá procurando uma solução lá do outro lado. Pode haver separação, sim, com o Zé Bostinho e a Ratazana Piolenta. E essa pessoa possa vir procurar vocês também, tá? Surpresas chegando aí. Mas a espiritualidade no caminho dele ou dela, tá? Ó. Vai fazer pra vocês, falar pra vocês, que tava tendo um casamento feliz. Que agora, assim, ele pirou na batatinha, né? Tava fora da casinha. Que agora as coisas entraram tudo normal. E vai querer uma volta com vocês aqui, tá? Agora, eu não sei se vocês vão querer, né? O livro habita de vocês. Pergunte ao oráculo. Silêncio! Afaste-se das preocupações e da ansiedade. E procure sua voz interior. Acho que deu isso, né? No vídeo de cima. Olha aqui, meus amores. Se acalmem. Fiquem quietos. Observem. Antes de falar alguma coisa pra essa pessoa voltar. A pombogira. É. Vocês estão pedindo aí pra navalha, pra padilha, pra alguma pombogira aí. Essa situação se eu resolver. E a pombogira já veio aqui falar pra vocês que tá se resolvendo. Tá? Gratidão, universo. Vamos lá. Onze letrinhas. Letrinhas. Os escritos novos que estão chegando agora, as letrinhas são as letras iniciais do ser a ser de cruz de vocês, tá? Se não der a letrinha aqui, meus amores, no jogo, não tem problema, tá? É só uma complementação. Tá bom? Vamos lá. Pode ter a letra de vocês também aqui, espelhada. Letrinha T, letrinha A, letrinha R, letrinha V, letrinha X, letrinha E, letrinha N, letrinha H, letrinha K, letrinha C, letrinha B e letrinha F. Gratidão, meus amores. Vamos lá pro segundo montinho agora. Com o Dama da Noite. Opa, tchau, liô. Salve, salve, salve. Salve, Maria Navalha. Salve a malandragem. Vamos lá. Dama da Noite, vamos limpar as energias do primeiro montinho. Segundo montinho, gratidão. Dama da Noite, carrosa, ver, preta. Vamos lá. Deixa eu trazer tudo pra cá, meus amores, senão eu vou me perder aqui. Ai, tudo. Vamos lá. Ô, tchau, liô. Salve, meu povo cigano. Salve, meu povo da boa fé. Se você chegou aqui agora, não se esqueça, meus amores, de se inscrever no canal, apertar o sininho de notificação e dar um like pra mim aí, um gostei pro nosso crescimento, nosso canal, agradecimento e espiritualidade do nosso canal. Ó, gratidão, 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 gratidão. Vamos lá. Fale o nome dele, fale o nome dela. Chame por ele, chame por ela. Gratidão. Traga esse ser, essa ser de cruz aqui pra mesa. Fale o nome dele, fale o nome dela. Lei da atração. Gratidão. Ô, tchau, liô. Vamos ver o dia do ser de cruz de vocês. Pensamentos, sentimentos e atitudes. Ô, tchau, liô. Eita. Ó, o livro, o navio. Gente, essa pessoa tá voltando pra vocês. Apesar de um corte, essa pessoa tá voltando. Vocês estão separados aqui? Essa pessoa tá voltando. Vocês estão bloqueados aqui? Essa pessoa vai desbloquear. Vocês estão sem olhar, sem se olhar na cara, sem se falar, por uma briguinha. Essa pessoa vai voltar. Mas é uma pessoa que tá se escondendo de vocês. Tá? Porque, olha aqui, ó. A âncora. É lento. É uma pessoa lenta. Lenta. Navio e âncora. Só lenta. Aqui, ó. É o jabuti. Em cima da lesma, dentro do sacó. Ficou junto com a mamia paralítica. Vocês imaginam como essa pessoa é? Lenta. Mas uma pessoa que pensa muito nesse corte de vocês, tá? Uma pessoa que tá olhando a vida de vocês aí. As meninas estão olhando aqui pra mim, que é uma pessoa que, apesar dela tá querendo voltar pra vocês, mas tá vendo a vida de vocês andando. Tá? Isso tá magoando ela? Tá magoando o mimizento, a mimizenta? Tá? Ah, um sentimento aqui de posse. Ela é minha, ela é meu. O meu porto seguro. Ninguém pode te colocar a mão. Eu posso. Eu posso sair, ficar lá em uma outra situação. Mas vocês é o porto seguro dessa pessoa. Ninguém põe a mão. E uma pessoa que tá vendo vocês seguirem a vida de vocês, tá magoadinho lá. Magoadinha. Ah, é um rabugento. Um mimizenta. Orgulhoso. É. A pronta, né? A pronta e depois segue a vida e acha que vocês vão ficar lá. Até quando esperando? O mimizenta aqui, a mimizenta voltar. Até quando? Vamos lá? Gratidão. Vamos tirar a energia aqui dela. Meus amores, meus vídeos são todos atemporais. Leitura intuitiva. Tá? Essa... Quando eu tô, peraí. Aqui. Vocês podem assistir qualquer dia, qualquer horário, tá? Que vai valer o jogo, tá bom? Gratidão. Se quiserem dar uma olhada na playlist, tem bastante vídeos na playlist, tá? Vamos lá? A cura. Vamos lá. A ruptura. Ei, pessoal. Olha aqui, ó. Maguadinho, mimizento. Olha lá. Doeu, né? Doeu vendo vocês seguirem a vida, né, meus amores? Olha aqui. Tá doendo, né? Tá machucando. Dói, né? O sofrimento. Gratidão. Espiritualidade. E a repressão. Escondendo sentimentos aqui. Uma pessoa orgulhosa. Rabugenta. Mimizenta. O fodão e a fodona. Tudo eu posso? Mas segurando vocês aqui totalmente. Olha, acabei de falar, o diabo. Ai, que condicionamento. Segurando a energia de vocês. Fala, dama da noite. Ó. Olhando para o passado. E segurando vocês, meus amores. Não tem como não falar aqui. Essa pessoa pode voltar? Volta. Tá? Ela tá num desequilíbrio emocional aqui. Tá? Porque as coisas não estão dando certo. Essa pessoa volta? Volta sim para vocês. Mas vai demorar. Tá? Não vou falar para você que é rápido. A lua, ó. Triste, melancólica, depressiva. Tá? Não tá bem. Fica lembrando de momentos que vocês estavam juntos. Se tiver lá com o Zé Bostinha, Ratazana, Piolenta, vai ter ruptura. Tá? E vai voltar aqui para vocês. Tá bom, meus amores? Gratidão. Eita. Ó. Uma coisa, eu sou bem sincera para vocês, tá? Faça o ponopono aqui. Banho de anil, tá? Para se livrar dessa energia aqui. Para vocês também conseguirem colocar a vida de vocês para frente, tá? Porque mesmo vocês indo para frente aqui, está lento também a vida de vocês. Vamos lá? Salve, dama da noite. Salve, salve, salve. Exu é mojubá. Pombogira, saravá. Exu, menina, mojubá. Vamos lá? Ah, tem mais duas aqui. Pronto. Vamos lá ver. Salve, meus guardiões. Salve, salve, salve. Salve. Oráculo de Padilha para vocês. Pergunte ao oráculo. Vamos lá, meus amores. Ver o que que dama da noite fala para vocês. O segredo. Olha o livro aqui. O que que eu falei para vocês? Olha lá. O mimizento. A mimizenta. escondido, escondendo sentimentos de vocês, escondendo que já está voltando também, tá? Posso aí estar colocando aí na internet aí, meus amores, que está com outra, que está com outra, que está feliz. É só para mexer com vocês, tá? Por causa de um orgulho, tá? Mas essa pessoa está voltando para vocês. Vai demorar? Vai. Mas volta. O orvalho, aqui, a pessoa triste, pensando em momentos com vocês, a riqueza, uma pessoa que pode ser muito... Ah, ela, o diabo, é o apego, né, meus amores? Uma pessoa muito apegada a dinheiro, tá? A abundância, a prosperidade, o bilhete e as rosas. Essa pessoa vai voltar. Vai desbloquear vocês. Está de olho em vocês aqui, tá? Vendo vocês seguirem a vida de vocês, a viela. E as luzes, ó. Procurando um caminho para chegar até vocês. E medo de rejeição aqui, hein? Medo de vocês falarem não. Essa pessoa pode rejeitar, humilhar, fazer o que for com vocês, né? Vocês não podem fazer por ela. Para ela por quê? Por causa do orgulho do senhor e da senhora fodão, fodão e a senhora fodona aqui? Eita! Não é assim as coisas, não. Exutiriri, o amigo. E o portal cognitivo. Espiritualidade, né, meus amores? Espiritualidade. Olha, uma pessoa que está olhando a vida de vocês crescendo e vocês iluminando. Vocês são luz, tá? Para essa pessoa. Ainda mais na parte de prosperidade aqui, hein? Eita! Ai, desculpa. Ai. Deu uma pequena espirradinha, meus amores. Vamos lá. Uma pessoa que possa voltar como amigo para vocês, tá? Chegando pelos lados. Tá? Se escondendo. Mas, sabe que vocês eram o porto seguro dela, dele. Vamos lá? Mãe de santo. Eita, Lelê! Quem de vocês aí fez alguma coisa para essa pessoa voltar? Não é para todo mundo. Não adianta colocar aí para mim, ô Maria Rosa. Ô Navalha. Eu não fiz nada para essa pessoa voltar. Mas tem alguma coisa aqui para essa pessoa voltar. Orações, o pedido, foi em terreiro. O Banda tem pedido aqui. E a espiritualidade está fazendo. Está aceitando os pedidos de vocês aqui. Vocês estão pedindo certo? Estão. Tá? Oráculo. Pergunte ao oráculo. É muito importante formar uma equipe e trabalhar com outras pessoas. Mas, caso não tenha encontrado colaboração, faça sozinho. Peça aqui ajuda da espiritualidade. Espiritualidade vai ajudar vocês. Gratidão. Quando essa pessoa voltar, tá? Porque demora? Demora. Vamos lá? Onze letrinhas. Deixa eu tirar aqui os anéis para pegar aqui do fundo. Pera aí. Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Mais duas. Dez, dez, onze. Letrinha B. Letrinha N. Letrinha H. Letrinha Q. Letrinha X. Letrinha A. Letrinha R. Letrinha W. Letrinha W. Letrinha P. Letrinha G. E letrinha E. Gratidão, meus amores. Beijos. Lembrando, meus amores, que minha agenda está fechada esse mês de novembro, tá? Não adianta nem me chamar pelo WhatsApp porque eu não vou conseguir responder vocês, tá? Vou estar recolhida e vou estar recolhida, tô de preceito, tá? Mas, então, meus amores, nem adianta me chamar, tá? Está fechada a agenda. Vou começar a atender a partir de dezembro, tá? Gratidão, meus amores. Ope, tchau, riô. Deixem aí nos comentários porque a hora que eu voltar eu quero saber de tudo de vocês aqui, tá? Falei que eu não ia deixar vocês na mão, não deixei, tá bom, meus amores? Deixem aí porque reiki eu posso fazer ainda. Deixem aí uns pedidos de reiki pra mim, tá? Deixem aí os inscritos novos e inscritas novas pra desejar, quando eu chegar, desejar boas-vindas pra vocês. E deixem nos comentários que eu quero saber aqui, tá, meus amores? Não me escondam nada que eu quero saber titim por titim a hora que eu voltar, tá bom? Beijo, meus amores, axé. Fiquem com Deus. Sinto muito, me perdoe, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Vida me surpreenda, axé.